Música Bom dia pessoal! E aí? Mais uma aventurinha aqui no nosso canal E hoje eu vou apresentar pra vocês o segundo dia que a gente estava lá no saco do Mamanguá A gente foi esse final de semana, levamos o nosso cachorrinho E no segundo dia a gente foi subir o pico do Pão de Açúcar Então nós pegamos o barquinho, atravessamos do Mamanguá Beach, o hostel Até a Praia do Cruzeiro, onde fica a entrada pra trilha do Pico do Pão de Açúcar Acontece que quando a gente chegou lá, o pessoal que trabalha lá no restaurante Eles avisaram a gente que não pode subir com o cachorrinho E a gente estava com dois cachorros, o meu, o Fred e a pretinha da minha amiga Que também tinha levado a cachorrinha dela E a gente não poderia subir com os cachorrinhos Ah, eu fiquei com dó de deixar o Fred sozinho lá com o pessoal do bar E a pretinha também, claro E resolvi então não subir com o pessoal até o Pico do Pão de Açúcar Bem, porque... Lá vou eu confessar meus pecados No dia anterior, que você pode assistir no vídeo passado Nós fizemos uma pequena trilha, né? De meia hora pra ir, meia hora pra voltar Até o restaurante do Zizinho Mas com algumas subidas, algumas descidas E eu estava de chinelo, Havaiana Eu sei que não se deve fazer trilha de chinelo Mas, ah, era praia E os meus pés estavam escorregadios E acabei fazendo a trilha descalça Foi uma delícia, né? Pôr o pé na lama, pôr o pé na terra Descarregar as minhas energias ruins E entrar energias boas Porém, machuquei meu pé, né? Meu pé não tá acostumado a andar em chão Eu vivo de sapato, eu vivo de chinelo Vivo de pantufa em casa Então, quando eu encosto o pé no chão E ando algum tempo Meu pé fica um pouco machucado E dolorido Para fazer o Pico do Pão de Açúcar Eu tava de tênis, tudo certinho Mas como alguém teria que ficar Com os cachorrinhos lá embaixo na praia Eu decidi ficar Eu tava cansada, eu estou fora de forma Faz muito tempo que eu não faço nada Nem caminhada, nem academia E resolvi então ficar com os cachorrinhos E fiquei mais ou menos umas três horas Esperando entre eles irem e vir E quando eles voltaram A gente voltou então pra nossa praia O parqueiro estava nos esperando, né? No horário combinado E a gente retornou pro nosso hostel E lá a gente fez o nosso almojanta Também maravilhoso Mas o Hélio subiu Pro Pico do Pão de Açúcar E tirou essas fotos lindas Que vocês estão vendo E eu já vou emendar O terceiro dia Que foi bem curtinho O terceiro dia A gente tinha combinado Com o barqueiro Ao meio dia De ele buscar a gente Pra gente voltar pra Paratimirim Então de manhã A gente foi até Uma outra pousada Que tem lá próximo Uns 15 minutos Caminhando na trilha Essa trilha Pra quem não sabe É a trilha que Sai lá de Paratimirim E vai até a Joatinga É uma trilha muito bonita Eu conheço algumas pessoas Que já fizeram ela É uma trilha longa Você precisa levar comida Pra vários dias Mas é uma trilha bem tranquila Pelo menos no trecho Onde tem casas, né? Eu vou deixar uma foto aqui Dessa trilha completa Curtimos lá um pouquinho Revemos alguns amigos E voltamos então Para nosso hostel Onde a gente arrumou as mochilas E voltou então pra Paratimirim E voltou então Darre és uma trilha Onde a gente arrumou e fizemos E formos lá É Commercials Doce Doce And aito Back De Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou curta. E inscreva-se no nosso canal. Eu andei vendo aí as estatísticas do canal. 85% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Por favor, dá uma força aí. Rumo aos 3 mil inscritos. Ajuda a gente a crescer. E toda quinta e sábado temos vídeo novo aqui no canal. As quintas. Com as histórias que passei andando por aí. E aos sábados. Se não tiver um vídeo novo para publicar. Eu faço a retrospectiva. Que também tem bastante sucesso. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Continue com a gente. Vou deixar outros vídeos aqui do ladinho. Para você continuar com a gente. E eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho